A gente surgiu com a ideia do tributo depois de começar uma banda chamada Flix e a Banda, que a gente toca algumas músicas do Steve Ray e esse projeto começou a nascer porque algumas pessoas começaram a falar, pô, que legal, pessoas que gostavam de Steve Ray mesmo começaram a falar, pô, você tinha que fazer um tributo, fazer uma coisa pro cara e aí esse projeto começou a nascer como uma ideia e hoje, graças a Deus, ele tá tentando se consumar. We let our love go bad. Eu comecei a escutar Steve Ray muito por causa desse cara aqui, né? E na verdade conheci o Blues por causa dele, assim, também, a gente conhece faz muito tempo. É uma coisa meio que unânimo, você vê muitas entrevistas, até o D.B. King falando, Eric Clapton, mas a gente aqui também falando. É uma energia que flui, a gente fazendo o papel do Double Trouble também, porque o Steve Ray teve muito fluido, né? Aquela fluidez precisa de uma bela cozinha ali, é um desafio bom pra gente também, porque os dois ali segura e pra gente, pra mim, é um prazer também. Out of my mind Eu acho que o grande trunfo do cara foi que ele fez essa ponte entre o blues e o rock mais que qualquer outro bluseiro ele tem essa veia muito do do Albert King mas muito do Hendrix também Eu toco guitarra desde os 10 anos de idade eu comecei na verdade roubando o violão do meu pai, cada vez que ele ia tomar banho eu pegava o violão do meu pai, ele deixava, geralmente ele deixava uma Technics, que aliás está hoje comigo, essa Technics que é uma vitrolona que ficava rolando os Steve Rays e eu pegava o violão dele e ficava tentando tirar Se eu tivesse que definir esse Steve Rays em uma palavra, eu acho que seria feeling Tchau 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 Tchau